O Eurogrupo está disposto a dar a Atenas mais tempo para pagar a dívida, mas não parece aberto a conceder qualquer perdão, pedido pelo novo governo grego. Na reunião de ministros das finanças da Zona Euro esta segunda-feira, ficou claro que a redução da dívida grega é contra as regras e enviaria uma mensagem errada aos restantes países. Nós temos um objetivo comum, ou objetivos comuns, ou seja, ver a Grécia reerguer-se, recuperar. Ver a Grécia como um país que é capaz de criar postos de trabalho, de promover o crescimento. Porto, ver a Grécia como um país que pode pagar as suas dívidas. À chegada à reunião, o presidente do Eurogrupo deu os parabéns ao Sirisa e esclareceu a posição defendida pela maioria. Nos últimos dois anos fizemos muita coisa para aliviar o fardo da dívida à Grécia, em termos de taxas de juros, maturidade, duração dos empréstimos, se os gregos se comprometerem com aquilo que acordámos na altura e, se necessário, se necessário refere-se à sustentabilidade da dívida, e é cedo para falar disso. Nós sempre dissemos que gostaríamos de voltar a essa questão após a conclusão da quinta avaliação, que ainda está pendente. Os ministros das Finanças da Zona Euro estão reunidos em Bruxelas para estudar a forma de lidar com a Grécia após a mudança de governo. O programa de resgate grego de mais de 240 milhões de euros termina a 28 de fevereiro.